Esqueceu foi porra, passando a cordão em Eric Landin Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Ou se a pele do seu corpo É como se eu fosse um amor Minha cachaça é a desculpa pra você Ouvir dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga, feito outra Esqueceu foi porra Ouvir dizer que tá de boa E ele tá comigo Vai aqui, bota, navegada, diferente Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa, o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Se fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você Ouvir dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Quando você bebe umas coisas Quando você bebe umas coisas Me liga, feito outra Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra E já é que tá de boa Eric Landim Bota, bota, quero barulhar Ei, meu gordinho Assinta a corda, Eric Landim Esqueceu foi porra Legenda por Sônia Ruberti